A outra metade pra eu comer, depois que eu não voltasse. E daí já tava no pratinho do Tino, um pedaço de pão com queijo e fiambre, no mesmo pratinho com a minha papaya do lado. Daí eu cheguei e falei assim, e o que é esse pão? Daí eu peguei e daí eu tirei, deu o Tino. Deu o Tino, eu tirei isso aí do meu prato e coloquei do lado. Deu o Tino, é meu. Daí eu peguei o meu papaya e saí. E ele ficou assim. Pai, depois nós rimos, 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 rimos. Ela ficou braba. E depois nós rimos, 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 rimos. Olha, eu vou fazer só um treininho básico com umas caneleirazinhas. Viro o que é que aguento. Agora não vamos fazer nada só hoje. Agora não podemos pedir ajuda ao Pedro. Olha. Olha que eu deixei. Pior. 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 É, Sarita, foi engraçado o outro. Sarita. É pá, eu perco coisas. O bebê. Ô, Sara, você vai querer fazer o... Qual treino desse aqui? Quer fazer o quê? Quer fazer treino de caneleiras. Treino de caneleiras. De caneleiras. Vamos fazer treino de caneleiras. Olha, e fazemos com quantos? Treino. Fazemos com... Ai, não sei, será. Eu tenho uma coisa um pouco cansada agora. Sabe o quê? Como que a gente puder. Sério, eu lembrei... Eu tenho uma tarraxinha dentro do meu teio. Uma tarraxinha? Olha uma música aqui, a tarraxinha. É. Você não fala um tarraxinha? Não. O que é dizer? Por que a gente chama isso? O quê? Um tarraxinha. Será que é do brinco? Do brinco. Sério. Oh, meu Deus. Eu vou colocar um top igual o teu. Vai. Uma pilha pelo teu. Calma o teu. Quero. Mais quatro. Olha pra pôr no calço. A primeira fase é... Fazemos como não percebemos. Vamos lá. Vamos lá. Que eu não percebo qual é o objecto. Gata. Gatinha, vamos dar uma parinha. Não podes fazer nada, Kelly. Vamos rapidamente. Não dá para distrairmos o tempo. Vamos, Kelly. Cara. Kelly. Ai. Tens dedos. Tens dedos tão sujos. Kelly. Não, Kelly. Que isso tem de todos. Eu dou uma maneira, garota. Mostra. Olha. Boca. Mostra. Pai. O que é 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 que é? Deixa eu ver lá. Kelly, bora. Corre. Para treinar. Vai. Começamos já a correr aqui. Aqui em casa. Mas eu deixei os ténios no quarto. Ai. Mostra os dedos. Cara. Cara. Eu vou lá escoar meus dentes. Os dentes. Você vai. Realmente, eu estou porquê. Meu Deus. Cara, socorro. Comenta. Cara, eu estou aqui. Eu acho que tem uma pedra em cima de mim. Por quê? Ai, eu espero que a linha está tão pesada. Tão pesada. Você está adorando o áudio? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se eu consegui treinar. Kelly. Não, socorro. Tu não estás a sentir nada. Eu não sei se eu consegui treinar. Ah. Vem me ajudar. Sai daqui onde você está. Kelly, ajuda. Eu tenho que me ajudar. Eu quero Maria Francisca. Mas não tens que me ajudar a Maria Francisca? Maria Francisca. Olha a cama de entrada dela, linda. Anda, bebe. Olha, eu nunca pensei que eu fosse estar assim. Numa cama. Ui, adoro. Adoro que coisa. Kelly! Adoro que luta-se. Kelly! Kelly! Eu não consigo sair da cama. Já daqui. Kelly! Eu não consigo sair da cama. Kelly! Adoro que luta-se. Kelly! Meu Deus. Kelly, que quito. Estou passando-me mal. Kelly, tu não me vens ajudar. Kelly! Ora, não, não, não. Cadê você? Estou passando-me mal. Vem a aparecer. Isso, cá. Ajuda. Oh, meu Deus. Ai, ai. Kelly! Ai, Kelly! Não me ligas nenhuma. Ligas não se morre de dono. Não me ligas. Não me ligas nenhuma. Ligas! Kelly! Oh, meu Deus. Eu quero que me serem jogada. Eu quero que me serem jogada. Oh, Mafalda! Mafalda! Graças a Deus! Ajuda! Tu chegaste! Oh, meu Deus. Márcio, por favor. Por que é que estão as duas doitadas? Mafalda, eu estou a pensar estranha. Eu estou a passar mal, Márcio. Olha, meninos treinaram. Eu ento mal da barriga e vou ter estas doitadas agora a dormir. Vamos. Oh, Mafalda! Ai, ai, por favor. Oh, meninas, vamos treinar, vá. Vamos. Vamos treinar. Sara, onde você está? Oh, Kelly, não estejas assim, as pernas abertas. Vamos treinar, vá. Eu não consigo sair daqui. Ai, eu não sei. Ah, tens de conseguir. Eu não sei o que é que se passa. Au, para. Para. Sai lá daí, bora. Pedro? Eu tenho mal. Estamos um bocadinho mais. Au. Para que está tudo pronto. Au, vou conseguir. Vou sair. Ai. Ligas! Não. Está tudo pronto ou não está tudo pronto? Opa! Olha, eu estou quase pronta. Kelly! Eu estou quase pronta. Elle, não está tudo. Ai! Olha, venha aqui ajudar, por favor. Eu estou mal. Ai. Ai. Ai, ai, ai. Bora lá. Ei, não sei. Lucas, sai lá de cima da cama. Lucas. Lucas, sai-me. Sai-me. Oh, Mafalda, estás dennim dennim? Lucas! Não esquece! Acho que alguém que aproveitava de ir! Maria Francisco, sabes que eu não gosto em cima da minha cama? Porque fica tudo cheio de pelos! Fica tudo cheio de pelos! Eu não gosto dessas coisas! É assim, meninas! Ai, Malfalda! Agora tem que ser aqui! Nesta minha cama! Cheio de pó! Eu preciso ter que dir isto! Malfalda, ajude-me aqui, por favor! Eu não consigo sair da tua cama! Chequem, não! Eu não sei! Eu não sei o que te faça! Vá-te brincar com isto! Elika, porquê que anda a fazer com a minha bola na boca? Ai, miúda! Ai, miúda! Ai, muito bom! Ignora o óbvio, ignora o óbvio! Olha como eu estou aqui, na minha acrobacia, a esfregar os pés dessa pessoa que não gosta! Ai, ai, ai! Até na barraquia! Bilherque! É, meninas! É para hoje ou não? É, eu queria! Kelly! Oi, Malfalda! Eu põe aqui no chão! Vamos treinar? Eu estou me alongando! Eu estou me alongando! Eu estou me alongando! Eu estou me alongando! Eu estou me alongando antes de treinar! Mas o que ele está se equipado e já está alongado? Sim, eu preciso alongar de se treinar! Olha, está vendo? Não, Maria Brancisca! Não! Para! Maria Brancisca, deixa-me baixo! Deixa-me ir na minha vida, Maria Brancisca! Para! Para! Maria Brancisca! Maria Brancisca! Olha aqui! Olha, meninas! Eu estou pronto à vossa espera! Fala, vai treinar pronto! Vai treinar sozinha e as suas amigas não vão! Estou pronto à vossa espera! Vocês, ah, não sei quem! Vamos treinar! Vamos treinar! Eu vou treinar! Eu vou treinar! Eu vou treinar! Eu estou mal da barriga! Eu vou treinar! E ele disse, não, vamos treinar! Vamos treinar! Vamos treinar! E vocês, agora não! Fala! Tu devias juntar bem! Estudou! Agg, é que eu não estou a passar muito bem! Ai, uma falda! Ai, porque você vai me af Uma falda! Minhas faldas eu não estou a passar bem! Eu não estou a passar bem, mafaldas! Eu não estou a passar bem, minha falda! Queres menis? Eu não quero-me lutar sumo contigo? Vou lutar! Vou lutar! Vou lutar! Vou lutar! Sara! Kelly, vai lutar! Eu estou... Eu estou sendo... Vou lutar! Só uma... Tenso que está com uma falda! Ai! Malfalda! Vai lutar! Vai lutar! Ai! O que é que foi, Malfalda? É da Maria Francesca! Eu não tenho! Eu não sei! Mas está aqui um beijo aqui! Ai! Um beijo de gente! Lapa! Vamos lá embora! Mora! Vamos lutar um bocadinho mais! Vam! Vam! É o que é importante! Mula, Malfalda! Não quero merginhos mesmos! Mas não queres esforçar janeiras? Pois agora nos 남am! Ai, não vou! Mas... Não queres morrer! Mas não vou! Maren! Para! Eu estou de mais! Ai! Até! Para, meu filho! Tá junto a mão do meu. Mas tá aqui! Ai, eu sou eu! Ai, eu sou eu! Ai, eu sou eu! Uma falta eu vou te dar um pé no meu cara! Ai, é ruim! Mais isso. Ah, tá agora! Eu vou te dar um pé no meu cara! Aaaaa, tá agora! Eu sou eu! Ai, 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 não tá a alza! Dá agora, dá agora, dá agora! Uma fada... Uma alça que estás me prendendo! Uma alça que estás me prendendo! Uma alça que estás me prendendo! Tu também! Não, acho que aqui não há missões. É uma alça que não há missões. É uma alça que não acaba de discussão um bocadinho. É um novo exercício.